Quando o bem é móvel, como um carro, a pessoa que comprova o direito de propriedade ou de posse sobre ele pede à justiça a busca e a apreensão. Mas e quando o bem não sai do lugar, como um imóvel? Já imaginou o oficial de justiça pegando a casa do réu e saindo com ela embaixo do braço? Impossível, né? Nesse caso, ocorre a ação de emissão na posse. Isso nada mais é do que o ato judicial que garante ao indivíduo a posse de determinado bem a que tem direito e da qual se encontra privado.